E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos os amigos estejam super bem. Saúde, paz e sucesso para todos vocês. Aqui quem fala é o Alexandre Rovox, também conhecido como Stormer pelos amigos. O tema de hoje é um tema extremamente importante, vamos falar sobre realização parcial. Se vale a pena realizar, se não vale a pena realizar. Vamos conversar um pouquinho sobre isso logo depois da vinheta. Ok, eu sei que o tema de hoje é um tema um pouco mais denso, um pouco mais profundo. O que significa realização parcial, Stormer? Pelo amor de santo Crispim, me ajuda nisso. Bom, realização parcial funciona da seguinte maneira. A ideia é encontrar um preço que se o mercado subir até aquele preço, consiga anular completamente o risco da operação. Vou dar um exemplo. Se a gente tem uma entrada em R$10,00, com stop em R$9,00, nós temos um risco de R$1,00 neste trade. Digamos que o nosso alvo seja R$15,00. Isso é um alvo longo e mais demorado. E eu decido entrar com mil ações. Certo? Bom, se este alvo, se eu conseguir pegar o meu risco e projetar para cima esse meu risco, ou seja, este R$1,00 eu largo para cima de R$10,00 e eu tenho R$11,00, e eu conseguir vender 500 ações em R$11,00, essas 500 ações em R$11,00 vendidas a R$11,00, vão me dar um lucro teórico de R$500,00 nessa operação. Se depois eu ter vendido em R$11,00, o mercado voltar a cair e bater em R$9,00, eu vou ter anulado completamente o risco da operação. Eu vou ter zerado a operação sem nenhuma perda, vou ter saído no zero a zero. Isso me permite ficar comprado no papel até buscar alvos muito mais longos, alvos de R$15,00, ou mesmo R$20,00, ou mesmo o resto da vida, podemos por assim dizer, sem ter a possibilidade que aquele 3 termine no prejuízo. Vamos olhar esse exemplo. Aqui nós estamos olhando aqui uma entrada possível em qual 3 por 1 punch no gráfico semanal. Uma barra enorme, seguida de uma barra de cotação de volatilidade, ponto de entrada em R$26,55,00, stop em R$22,99,00, o alvo final em R$34,69,00. Essa operação sendo feita com, por exemplo, mil ações, isso significaria que a gente entraria com R$26.550,00. O nosso alvo atingido nos daria um lucro de R$8.140,00. E se o nosso stop fosse atingido, nós teríamos R$3.560,00 de potencial prejuízo. Mas, se nós vendermos metade da nossa posição, R$3,56,00 acima do ponto de entrada, que é R$30,11,00, nós imediatamente cortamos o risco do trade. E se nós formos estopados na outra metade da posição, lá no stop loss inicial, que era R$22,99,00, nós iremos terminar o procedimento, o trade no 0 a 0. Ao vender parte da nossa posição, no que seria o risco projetado para cima, nós capturamos um lucro que depois compensaria eventual prejuízo se fosse estopado no resto. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que alvos mais curtos são facilmente batidos, são mais facilmente batidos. E quando a gente bota uma realição parcial, a gente consegue aumentar o nível de acerto do nosso sistema operacional. Ao mesmo tempo, outra vantagem é que isso vai retirar boa parte do estresse operacional que existe dentro do trade. Qual que é a desvantagem? Mais corretagens. Então nós vamos gastar, ao invés de fazer duas corretagens, uma de compra e uma de venda, vamos ter uma de compra e duas de venda, para sair da primeira parte e para sair da segunda parte. Segunda desvantagem, vamos ganhar menos dinheiro também. Logicamente, se eu reduzir o risco e o tempo de exposição ao risco no meu trade, se a gente atingir o alvo final com metade da posição, nós vamos lucrar menos. No exemplo dado, ao invés de lucrar com R$8.140, nós sairemos do trade com R$5.850 de lucro final, porque a gente realizou parcial. O ponto de alijar o risco é uma coisa diferente. O ponto de alijar o risco é o cálculo do preço que o mercado teria que subir para que se nós vendêssemos 70% da posição, nós ficássemos sem risco no restante. Por exemplo, naquele mesmo trade, digamos que eu tivesse comprado aqui mil ações. Então, eu comprei mil ações a R$26.55,00. O meu financeiro foi de R$26.550,00. Meu alvo R$34.69,00. Meu stop R$22.99,00. O risco da operação é R$3.560,00. Agora, se eu conseguir vender 700 ações a R$28.08,00, simplesmente eu não tenho mais risco na operação. Eu posso deixar as outras 300 ações irem até o al final, que é R$34.79,00. E se atingisse ao final as outras 300 ações, nós teremos um ganho de R$3.510,00. Isso significa que eu precisei que o apel subisse menos, bem menos, para poder cortar o risco do trade. Naturalmente, quanto menos tempo eu me exponho ao risco, menor vai ser o meu potencial lucro. E aqui, é muito importante a gente ter isso em mente, tudo vai residir no quanto você tolera de risco. O quanto você busca segurança em detrimento de rentabilidade. Isso é uma decisão extremamente pessoal de vocês. Uma vez, conversando com o Larry Williams, ele é um cara que alavanca muito. Eu perguntei para ele se ele não ficava com medo de alavancar tanto as posições dele. E a resposta dele, para mim, foi Estorna, sabe qual é a diferença do rico para o pobre? E eu disse assim, alguns milhões de dólares na conta, Léo. A resposta dele foi, não. Pega um rico, tira todo o dinheiro dele, daqui a 3, 4, 5 anos o cara está rico de novo. Pega um pobre, dá para ele 3, 4, 5, 6 milhões. O cara, depois, daqui a 3, 4 anos ele perdeu tudo. Olha, nisso tem razão, né? Qual que é a diferença do rico para o pobre? A resposta dele, o rico aguenta a pressão. O rico, tu mete pressão no cara, o cara desempenha melhor. Tu exige do cara, o cara corresponde. Tu exige do cara, o cara corresponde. O pobre, tu exige e ele recua. O pobre quer segurança. O pobre não quer correr risco. Essa foi a frase dele. O pobre sim e já. Então, assim, nós devemos procurar um pouco de risco, sim. E é por isso que eu não realizo o parcial. Eu não realizo o parcial. Eu procuro, basicamente, trabalhar a minha estratégia com um stop e um alvo. Geralmente, o alvo meu é duas vezes o meu risco projetado. Bateu no meu alvo, boto meu dinheiro no bolso, fico feliz da vida. Notem esse cenário aqui. Aqui, eu estou operando com mil ações, comprando em 26,55, com meu alvo em 34,69 e meu stop em 22,99. E vou realizar 70% da posição. Quando eu conseguir cortar o risco, no ponto de alijar o risco. Veja que para 70% da posição, o ponto de alijar o risco encontra-se em 28,08, que é aqui. E aí, eu conseguindo obter o resultado final, 3.510. Isso seria o resultado final do ponto de alijar o risco nesse cenário. Aqui. Muito bem. Agora, se eu calcular... E aí, o papel teria que subir quanto? O papel teria que subir 6% a partir do ponto de entrada, para que eu conseguisse cortar completamente o risco de ficar com 300 ações até o alvo final. Agora, se eu tiver o mesmo ponto de entrada, o mesmo alvo, o mesmo stop, só que eu realizar 90% da posição, vender 900 ações, e ficar com 100 ações de residual até o alvo final, veja que o papel teria que subir bem menos, o papel teria que subir 1%. Ele teria que subir de 26,55 para 26,95, e daí eu vendo 900 ações, e eu fico com 100 para o alvo final. E batendo no alvo final, eu ganharia 2.718. Vejo que a perda no resultado não é tão importante quanto a forte redução no quanto que o papel tem que subir para que eu consiga sair da posição com algum empate, digamos assim. E é por isso que muitas vezes, realizações parciais mais interessantes, elas acontecem com grande parte da posição, com 90% da posição. E não apenas com 50%, mas com 90% da posição. Aí fica bem legal isso. Isso pode ser feito em futuros? Sim, tem muita estratégia que o cara opera comprando o futuro, vende 90% dos contratos que ele comprou com 35 pontos de alvo, mantendo o stop de 140 pontos abaixo, e um alvo de 300 pontos acima. O alvo final, daqueles 10% que ficaram na posição. Então ele realiza 90% com 35 pontos, 10% ele deixa com o alvo de 300 pontos, e tudo ele tem um stop de 150 pontos. Se ele fizer isso com 6 contratos, ele vai realizar 5 contratos em 35 pontos, isso vai dar R$35 de lucro, e o último contrato ele vai realizar com 320 pontos, que vai dar mais R$64 de ganho, um ganho final de R$99 para essa operação, e o risco inicial da operação era de R$180. Uma expectativa matemática fica positiva com isso, Storber? Um ganho máximo de R$99 para uma perda máxima de R$180? Fica positiva se tu tiver um nível de acerto dos teus trades maior que 75%. Daí fica positiva. Menor que isso, vai ser uma expectativa matemática negativa. Para quem não sabe o que é expectativa matemática, dêem uma olhada, sem dúvida alguma, no meu vídeo A Melhor Lição que eu recebi no mercado, que está aqui nesse card. Bom, por que eu não uso Relação Parcial? Porque eu aceito que o maior risco representa o maior ganho. Porque eu aceito que quando eu iniciei a operação, eu já perdi o dinheiro do Stop Loss. E eu entendo que o que está combinado não é caro. Então, se eu combinei que uma operação tem R$400 de risco, eu já considero perdido esse dinheiro, já considero que esses R$400 já foram para o Loss. Então, eu não me preocupo mais com o resultado daquele modelo. Eu vou levar para o meu alvo. Vai estar ou meu alvo ou meu Loss e ponto. Nova linha, acabou o trade. Eu entendo que eu vou acertar em média 70% dos meus trades. Eu entendo isso. Eu entendo também que eu vou ter dias que eu vou terminar no prejuízo. E vou ter dias que eu vou terminar no lucro. Eu entendo isso, eu aceito isso, eu compreendo isso. E por isso que eu não tento, de alguma maneira, melhorar os resultados. E por isso que eu não uso Stop Móvel. Por que eu não uso Stop Móvel? Cara, porque todos os estudos que eu fiz estatísticos mostram que o uso de um Stop Móvel não melhora o resultado. Na verdade, piora o resultado. Na verdade, produz perdas operacionais importantes quando se trabalha com Stop Móvel. E acreditem-me, eu já testei o SAR, eu já testei o Hilo, eu já testei a média móvel, eu já testei de 9, eu já testei todos os Stops Móveis que vocês podem cogitar, pensar e imaginar. E nenhum deles melhora o resultado operacional. O que garante o resultado operacional para vocês? A execução perfeita do método. Stop posicionado, alvo posicionado, leva a operação para o alvo que foi executado. É isso que vai garantir resultado operacional para vocês, consistência no método. Vamos lá, o que eu fiz de trade hoje? Hoje eu fiz só um trade aqui, quando rompeu a máxima desse Inside Bar, em cima da média móvel de 80, estocástico lento nessa região. O meu alvo era basicamente essa posição. Eu estava arriscando R$400,00 nesse trade inicial. O meu alvo era R$800,00. Duas vezes meu risco. Alvo atingido, R$742,00. E agora eu vou iniciar uma outra operação, também com o mesmo projeto, com a mesma ideia. Trabalhar aqui com o Stop abaixo da mínima desse Inside Bar, que está desenhado aqui, em cima da média móvel. Veja se eu comprar aqui sete contratos, eu consigo colocar o Stop abaixo do Inside Bar e vou ter um risco de R$400,00. E daí esse risco pode ou não ser aceitável para mim. Se eu não aceitar tanto risco, eu posso, sem dúvida alguma, colocar menos. Vou botar uma posição menor. Se eu botar aqui quatro contratos, eu vou estar escrando R$240,00 para buscar um alvo que vai ser duas vezes meu risco para cima. meu alvo vai estar em R$110,00, R$539,00. Eu posso colocar aqui meu alvo aqui. Eu vou buscar um alvo menor, R$400,00. Pronto, está feito o trade. E aí com isso eu vou calculando as minhas estratégias. Outra operação que eu fiz no dia de hoje foi em Siderurgia Nacional. Deixa eu colocar aqui onde é que está a Siderurgia Nacional. Não está aqui. Vou botar aqui a Vale. Vale eu fiz um trade no início do dia. Um trade bem bonito na compra desse Inside Bar aqui. Eu tinha entrado aqui com o Stop abaixo dessa mínima. o meu alvo era R$250,00. Na verdade, era R$500,00 para cima. O alvo foi plenamente atingido. Bateu no meu alvo. Botei R$500,00 no bolso. Só que eu fiz um erro operacional. Eu vi esse preço de investimento aqui. E aqui eu botei uma posição muito maior. Eu estava arriscando R$450,00 nessa operação para buscar um alvo de R$800,00. Achei que o mercado ia voltar para o topo. E eu ia ganhar R$800,00 nesse dia. O que aconteceu? O mercado afundou e comeu boa parte do meu lucro do dia. E eu saio do dia praticamente no empate na Vale do Doce. A Ciderja Nacional foi bonito. A Ciderja Nacional foi um trade bem legal. No 10 minutos também. Eu observei este Inside Bar. Estocástico lento aqui. Em cima da média móvel. Tomei a posição aqui. Arriscando R$400,00 de risco no início. Para buscar um alvo de duas vezes meu ganho. Meu risco inicial. Trades executado. Trades terminado. R$740,00. Acabou o dia de hoje. Acabou o dia de hoje. Então está aí. Foram os trades executados no dia de hoje. Espero que vocês tenham curtido essa dissecção de trades. E vocês tenham aproveitado a nossa explanação sobre reeleções parciais e stops móveis. Um grande abraço a todos. Até mais. Tudo de bom. Não se esqueçam de dar um joinha e se inscreverem no canal. Até mais, pessoal.